Na cidade de Conselheiro Pena, os militares apreenderam três buchas de substância semelhante à maconha, uma barra do mesmo entorpecente, 21 pedras de crack, 4 celulares, uma bicicleta, uma balança e cerca de R$ 1.400, além de outros objetos. Durante patrulhamento, os policiais militares tiveram informações de que um indivíduo teria furtado a bicicleta e trocado por drogas com outro homem, morador do bairro Operários, segundo o boletim de ocorrência. Os dois homens, essas duas pessoas, acabaram detidas.